Eu vou chamar a Camila Rodrigues, que está chegando aqui no Balanço Geral, ela está na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Automotores, onde a polícia recuperou um carro e prendeu um homem que se aproveitou do trabalho em uma funilaria para furtar o veículo do cliente. Ou seja, o carro foi levado lá para essa oficina para ser reformado e tudo mais. Só que lá, o que aconteceu? Falei, ah, peraí, o carrão tá bom aqui, vou pegar e vou curtir a balada, vou para a balada aqui, vou fazer alguma coisa, vou passear no carro do cliente. E aí, o que aconteceu, Camila? Ele foi preso, né, porque ele furtou esse veículo, ele se aproveitou ali de um momento de distração, que o patrão saiu para pegar uma garrafa de café e acabou furtando esse veículo, que era de um cliente aí, dessa oficina mecânica. E aí ele deu uma justificativa até estranha aqui para a polícia, viu, Loares? Ele disse que estava insatisfeito, esse funileiro que é o Agnaldo José, ele disse que estava insatisfeito. Ele é freelancer, tinha sido contratado há poucos dias aí por esse empresário, ele já tinha trabalhado com esse empresário há cinco anos atrás, também como freelancer, então o empresário tinha uma certa confiança nesse homem, no Agnaldo, e contratou ele novamente para prestar serviços ali. Ele aproveitou, então, depois de alguns dias de contratado, aproveitou, então, essa saída do patrão para poder furtar esse carro. E o que ele estava fazendo com esse carro? A gente volta aqui agora a falar com o delegado Gil Bataus. O que ele estava fazendo com esse carro e o que ele alegou para a polícia? Uma certa insatisfação, foi isso que ele justificou? É, ele foi contratado como freelancer e o pagamento era diário e em dinheiro. Mas, segundo ele, ele estava se sentindo lesado da forma como ele estava sendo remunerado. Aproveitou que o patrão tinha ido buscar uma garrafa de café na casa dele e subtraiu o veículo da vítima. E como é que foi a partir de então? A vítima veio até a delegacia, registrou toda essa ocorrência, esse crime foi em maio, e vocês começaram a investigar, porque o patrão não tinha o nome completo desse funcionário, desse freelancer. O patrão só tinha o primeiro nome dele, não tinha registro nenhum. E ele também não é do estado de Goiás, então a gente não tinha informações a respeito. Foi trabalhoso, mas a gente buscou a qualificação dele fora do estado, representamos ao Poder Judiciário pela prisão, foi deferida. E aí começou a luta de tentar localizá-lo, porque ele não tinha endereço, não tinha paradeiro nenhum, mas aí na sexta-feira a gente conseguiu encontrá-lo, efetuar a prisão e recuperar o veículo. E esse veículo foi recuperado, inclusive, Aloares, é uma coisa que chama bastante atenção, porque ele estava cuidando muito bem desse carro, inclusive colocando lona para não pegar sol, ele estava cuidando desse carro como se fosse dele. Sim, ele furtou o veículo e ele estava usando para trabalhar com reciclagem, porque quando ele não estava trabalhando como funileiro, ele fazia serviços de reciclagem, então ele estava usando para carregar papel, alumínio, mas o carro estava bem conservado, estava com uma lona cobrindo. Como ele estava trabalhando agora com funilaria, o carro estava parado e coberto com lona, bem cuidado. Ou seja, ele estava protegendo o próprio trabalho dele ali? Sim, estava tranquilo lá. Ele tem passagens pela polícia, esse homem? Aqui em Goiás ele tem uma passagem de violência doméstica e tem outras passagens fora do estado. E o veículo foi encontrado e entregue, então, para o verdadeiro dono, algo que aí, inclusive, o proprietário, que é de origem humilde, estava muito preocupado justamente com isso, porque ele é simples. O proprietário da oficina é uma pessoa bastante simples e desde o fato que estava bastante transtornado, porque não tem condições de arcar com o prejuízo do cliente, mas hoje a gente conseguiu devolver o veículo para o cliente e os dois saíram bastante satisfeitos. Qual é o crime que ele vai responder agora? Furto. Furto qualificado por abuso de confiança. Muito obrigada pela sua participação aqui novamente com a gente. É isso, Aloares, volto com você. É difícil demais, né? Hoje em dia está difícil a gente confiar no ser humano. Obrigado, obrigado Camila, obrigado eu, delegado. Ou seja, por alguns dias só, que logo, logo, ele vai ser colocado em liberdade. Obrigado. 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 Obrigado.